Por isso é que eu forneço os materiais na pasta de bibliografia e de materiais complementares, para mostrar como as metodologias são aplicadas, para trazer as metodologias, porque esses cursos aqui não são cursos para ensinar a metodologia, mas são cursos para nós já aplicarmos, já trazemos os resultados das análises através dessas metodologias. Por isso, para que você tenha conhecimento de como chegamos a essas informações, é importante que você se aproveite ao máximo daquilo que está à sua disposição nas pastas de bibliografia e de materiais complementares do curso. Por isso que eu faço questão de todo curso você recebe muito material. Sim, porque nós não estamos trabalhando de forma exaustiva. Isso significa que cada curso não fala tudo o que existe sobre esse assunto. Não, nós temos um objetivo específico e trazemos isso para você para incitar a pesquisa, para que você se aprofunde nela. para que você tenha conhecimento. Então, nós temos um objetivo específico para que você tenha conhecimento.